Escada toda concretada Vamos ver como ficou o fundo da forma Olha só, parece que nem Jogou concreto em cima Aqui também Alinhamento Perfeito Dessa forma Mantenho o perfeito alinhamento do fundo Aqui o acabamento a gente já deixa O ponto só de Passar uma gamassa Aqui para segurar a escada Nós criamos uma gaiola E aí a ferra fica toda Engastada aqui na gaiola Nesse engastamento aqui Nós pinhamos o perno formato em U E aí E aí E aí E aí Obrigado.